A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. eu me lembro que eu falo assim na minha irmã diferente, ao meu coração com os católicos. Então eu falo assim que eu falo a mulher, eu não sei se eu, mas isso aí? Eu falo assim que ele tem porque eu não falo assim, eu não sei se eu. Eu te falo assim que era claro que ele falo assim que era um dia em dia, eu não era assim como eu falo assim que ele falo assim, mas eu não sei se eu falo assim, mas eu não sei se eu falo assim, Mas antes... Se tem que virar um homem... ...mandoidamente... ...好 mundo vai falar em casa. Mas aiguo... A mãe ou a mãe ou a mãe. A mãe ou a mãe ou a mãe ou a mãe. Vou pegar para a mãe e vou pegar um para o meu dinheiro. O meu filho, não vou me assar. Eu vou pegar no lugar. Ah, eu Bringing-me para o meu filho. E eu confio, que eu estava bem, mas ele estava bem. Eu estava com o Senhor. Então, eu estava com o que ele estava bem. O que eu estava fazendo? Se não fornecer. meu pai se me mais ai, mafeu e qualquer ciência, hetce que ele fez o meu pai. Ele vai ver o meu pai. Não sebound a mim. Então, a vida no outro arro, com o traigo que eu não quero falar com que a galera tem que ir na rua. Mas você não tá falando, Se for la vida de minha vida não há mais uma coisa que não há mais de vida. Há uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem de vida e não tem de vida. Ela não tem de vida, porque não tem de vida. Porque eu não tenho de vida para outros. Que o povo tem que fazer a gente vir de uma coisa e que ela não tem que fazer a gente para você. Porque você não tem que fazer a gente vir de uma coisa. Porque o povo também está ouvindo a gente. Os brasileiros vão falar sobre a gente que o povo tem que fazer isso. Uma j Tuesday de semanaẩnão??? Todos os dias 일heí um alligado. E deixaroso denesseему... ...ça deixarosoружar... ...porque? Então, ou menos deleками... ...dia ficar um alíquinha... ...feira um alíquinha... Entre os dlung dosнов... ...sefather da cidade tem mais daなので... Não, não e. E assim, quando se torne o treino mais depressa na vida da sua grande família, a gente vai levar uma área e tem uma coisa. E quando a gente Periodista a gente correu, a gente vai fazer isso, mas isso vai fazer isso, O Spatuna é que pelo educa, o futeu é que você tem o treino genente ou o treino, o futeu é que você tem o treino genente, e o treino é que você tem o treino et o treino, e o treino é normal. ippy foi muito forte, que foi um treino, e de três anos que ele fez um treino, E aí, o que é que eu quero dizer? mas o melhor é vencedor que estava disponível, ele não estava disponível no rio, aí, é e que está no cair. Não tem rio de rio de rio, é sem rio-lhe que não tem rio de rio. O rio de rio está no rio, não tem rio de rio que a gente está na rio. Tudo pra dar o rio, mas não tem, Deus não tem rio que está fazendo rio de rio. e eu não quero falar com o cara com a gente, mas não só eu quero falar em que o que estou a gente só não sabe. Como é que eu me lembro? Ele mesmo wusste que o que você conhece do outro homem. Mas, ela não sabe. Não tem problema. Nessa que eu não queria falar de um homem que está a gente. E ficou muito engenho até fora. É assim que eu aprendo. Eu estimo em qualquer lugar. Ficou fora. Eu falava com as palas. Uma boa vida, agora eu falava. um pouquinho todo, raiva. Eu não sei. Vamos ver, eu não vou falar o que é. Não me lembro, não sou te ver. Ele estava muito bem. Vamos lá, nós dois, e vamos lá. Ono estava aqui, porque não estava quase. é só o que ele é animado é... ó... 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 Amém. 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 Amém.